Você toma leite? Você tem dúvidas se você deveria ou não deveria tomar leite? Falar sobre consumo de leite gera um pouco de polêmica, porque muitas pessoas têm dúvida. Pode tomar leite? Não pode tomar leite? É legal? É inflamatório? Não é? Vai causar problemas gastrointestinais? O que tem de problema no leite? A indústria do leite, ela tentou fazer a propaganda do leite, falando dos benefícios, como era importante e tal. Nunca deu muito certo. Até que eles começaram a implementar a propaganda do Got Milk. Pegaram o lado emocional das pessoas. Você tem leite? Tomou leite? Como é que tá? Tomou leite pra você ficar forte? E super pegou, super bombou. A indústria do leite ganhou muito dinheiro e ainda ganha muito dinheiro. E o fato é que as pessoas acabam associando o leite, por ser branco, à saúde dos ossos, que o osso também é branco. Como o leite é branco e os ossos são brancos, você imagina que o leite faz bem, o leite nutre. O leite nutre os ossos. A campanha Got Milk influenciou gerações. Nos fez acreditar que o leite é a melhor fonte de cálcio e é fundamental para a saúde dos ossos. Mas será que a ciência realmente apoia essa ideia? Será que os fatos realmente sustentam essa afirmação? E se você pensar, não, mas peraí, os países então que consomem muito leite são países que tem menos problemas ósseos, tem menos osteoporose, tem menos fraturas. Na verdade, a maior parte dos países que tem menos fratura não estão localizados no ocidente. Eles estão no oriente, eles estão na Ásia. Países que culturalmente não tem como tradição consumir leite. A partir do momento que o leite sai do teto da vaca, que o leite sai da vaca, que é extraído da vaca, a gente começa os processos de industrialização. O primeiro processo que vai acontecer é o processo de pasteurização. Hoje, a grande maior parte do leite, que é o leite que está esterilizado, que foi pasteurizado, que ele já foi tirado ali as bactérias que ajudariam nesse processo de digestão. E também leites de vacas que foram selecionados para produzirem mais e acabam sendo leites ricos em beta-caseína A1. Então, quando a gente fala no leite, na caseína especificamente, essa proteína complexa, que tem sim muitos aminoácidos interessantes, mas que tem um processo digestivo na nossa espécie não favorecido. Então, é ingestão mais lenta. Conhecimento é poder. Saber dos males do leite te dá o poder de decidir se você quer se expor a isso. Então, a gente tem muitas queixas relativas a enites, outros tipos de afecção do ato respiratório, como asma, que melhoram quando a gente tira a caseína. Então, os queijos brancos e frescos, que normalmente são aqueles mais indicados pelos profissionais da saúde, são os que têm a maior concentração de lactose e também da caseína, porque o processo de quebra não teve tempo de acontecer ainda. A ricota, então, é um caso à parte, porque nem queijo ela é. O leite é produzido pelas fêmeas dos mamíferos. E cada fêmea produz o leite para o seu próprio filhote, cada um na teta da sua própria mãe. Para esse filhote, o leite é o melhor alimento do mundo. Não tem discussão. O leite é o melhor alimento do mundo.